As atividades ocorrerão por 48 horas sem interrupção. Para acomodar confortavelmente os participantes, foram criados dois grandes espaços. Aqui fica o dormitório, mas se durante o dia quiserem relaxar, que tal essas cadeiras de massagem? Ou então uma partidinha de videogame? É neste outro salão que as ideias criativas irão surgir. Durante todo o fim de semana, esse será o ambiente de trabalho dessa turma, que tem o desafio de apresentar soluções de mobilidade para a área interna do Terminal Marítimo da Ponta da Madeira. O que nós queremos aqui é desenvolver o ecossistema de inovação do nosso estado, porque a nossa presença aqui é importante e nós somos um player importante nesse desenvolvimento. Então nós trouxemos essas equipes para trabalharem conosco, mostrando que a Vale é uma empresa aberta à inovação. Assim que chegaram, os participantes foram recebidos em grande estilo, com boa música para deixá-los bem à vontade. Aqui há competidores do Piauí, do Ceará e, claro, do Maranhão. Sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade muito grande de desenvolver novas habilidades e competências e principalmente colocar em prática toda a parte teórica que a gente apresenta e aprende na universidade. É uma responsabilidade muito grande estar representando, ser um dos representantes do nosso estado e com certeza nós vamos dar o melhor de si nesse evento. O grupo de estudantes é dividido em oito equipes. Antes da Maratona Hackathon ter início, todos passaram por uma seleção. Por quatro semanas, eles tiveram a oportunidade de demonstrar as habilidades diante do conhecimento adquirido. Nós tivemos centenas de inscrições nacionalmente e a partir daí a gente pré-selecionou alguns times que passaram por um processo onde eles foram acompanhados por mentores especialistas em negócios, em produto e em tecnologia. E durante quatro semanas eles foram propondo soluções, a gente foi refinando esses projetos. E aqueles que mais evoluíram estão aqui hoje para a final, que é essa maratona que vai a final de semana inteira. A equipe que apresentar a melhor ideia, além de garantir uma bolada de 20 mil reais, ganhará um incremento daqueles no currículo, com o projeto desenvolvido e implantado dentro de uma grande empresa. É uma oportunidade muito engrandecedora para a gente ter a oportunidade de ter esse contato com a empresa e poder desenvolver alguma coisa que vai agregar valor para as pessoas da empresa também. A maratona que começou na noite de sexta-feira só termina no fim da tarde de domingo.